Música 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 Olha, olha Está frio Música 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 Eu mei oi tô lando eu mei não sei o que que foi agora não sei te galera oi O que é que faz o lugar se livrar? Olha que essa está bonita! Obrigado! Olha que fica até um bacon! Olha que fica até um bacon! O que é que faz o bacon? Eu não acredito! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí